O que eu acho é que os grandes players, a nível mundial, então, como a Netflix, têm a capacidade de mudar o mundo. Têm a capacidade de editar as regras. E eu acho que é isso que tem, de facto, a acontecer. A Netflix tem capacidade de estrear em sala e ter sucesso, e estrear em televisão e ter sucesso na mesma. Ou, mesmo que não tenha, são eles que têm que arriscar. Porque eles é que têm o dinheiro para arriscar. Não são os pequeninos que têm que cometer esses riscos. Não é uma produtora portuguesa que faz um filme português e que estreia em sala, mas depois também passa na SIC, e aquilo em sala teve 400 espectadores, e a produtora escreve à falência. Ou seja, quem tem que, de facto, criar essas novas modalidades são os grandes players que têm dinheiro para investir nessas coisas. Portanto, eu acredito profundamente que no mercado português, se o Irishman tivesse estreado em sala, ia ter um grande impacto. E se tivesse estreado em sala e em televisão, não seriam menos as pessoas, ou muito menos as pessoas, que iam ver... Eu era capaz de ver nos dois sítios. Era capaz de ir ver a sala, e depois, se calhar, uma semana depois, era capaz de ir ver outra vez na Netflix. E consumia o produto na mesma. Porque, de facto, é um produto que se dirige a um segmento que tem perfeita predisposição para dar 10 euros para ir ao cinema ver o filme. Ou seja, uma coisa era estrear um filme, o Zoolander 3. E aí, se calhar, estamos a falar de um target, de miúdos, e de se calhar classe CD, a quem se dirige o filme. Pá, que se só desse na televisão, claro que não iam pagar 7 euros ao cinema para ir ver. Agora, um filme do Scorsese, estamos a falar de classe AB, pessoas que gostam mesmo de cinema, e o drive delas não é ser o Irishman ou ser candidato aos Oscars, é ser um filme do Scorsese. Um filme do Scorsese tem que ser visto em cinema. Não há... Pronto, para mim, nem faz sentido que de outra maneira seja. E eu não concordo nada com o Spielberg, não acho nada que os filmes da Netflix não devam concorrer aos Oscars, porque aquilo é cinema. O que faz o cinema não é só a plataforma onde tu estás a ver o filme. Para mim, tu podes estar a ver um filme, se calhar não num telefone, mas em casa num ecrã de 60 polegadas, e podes ter uma perceção de que estás a ver grande cinema. A experiência é outra, a experiência é diferente, mas eu acho que não tem a ver necessariamente só com o teu sofá, é a predisposição de tu saires de casa para ires a uma sala, com um ecrã gigante, com o som alto, é que tu estás a viver uma experiência completamente diferente do que aquela que estás a viver em casa. E eu já tive, durante muito tempo, não tinha sequer televisão em casa, tinha apenas um projetor, quer dizer, um projetor que tinha 120 polegadas na parede, portanto, para mim tudo era cinema. Portanto, eu via aquilo sempre em ambiente de cinema. Não é a mesma coisa, não é pelo facto de tu estares em casa ou a criança é maior ou mais pequena, não é isso que faz o cinema. Portanto, o que faz o cinema é só a qualidade dos seus produtos. Agora, a forma onde tu os veiculas é importante e faz muita diferença. E hoje em dia, sobretudo, eu acho isso, acho que a digitalização nos estrafega, nos consome, nos moi, e que nos faz procurar refúgios, nos faz procurar, se calhar, há sítios tranquilos no Alentejo, onde não há rede, durante um fim de semana. E o cinema tem isso, o cinema tem isso, como tem um concerto, ou como tem... Um concerto nem tanto, porque as pessoas estão no cinema, no concerto, e passam, se calhar, metade do concerto a filmar, e a pôr no Instagram, e não sei o quê, ao invés de estar ali a curtir o concerto. Mas esses sítios onde, de facto, tu não podes usar o telemóvel, dão-te uma sensação de frescura, de liberdade, de libertação, que eu acho que é importante. Não acho nada que, não, 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 agora temos a consumir menos digital. Não, o digital já está presente em tudo o que nós fazemos. Nós estamos a ser impactados por informação o dia todo, através de todas as nossas plataformas. Isto não vai mudar, isto vai ser sempre assim. Nós vamos ter que aprender a viver com isso, já estamos a aprender a viver com isso. Vamos, sim, ter que encontrar os nossos pontos de equilíbrio e de refúgio. Os podcasts, por exemplo, as pessoas nem a dia treinam muito no ginásio, ou ouve podcasts. É uma tendência que está a crescer em Portugal, ainda não tem nem de perto nem de longe o impacto que já tem lá fora. Acredito que vai ter. Não, porquê? Porque lá está. É um momento de relaxe, não é? É um momento em que nós podemos estar a ouvir coisas num ritmo diferente, não é? Coisas mais demoradas, coisas mais analíticas, lá está, mais opinativas, mais na ótica da experiência de alguém, em que nós estamos, de facto, abstraídos a fazer uma coisa qualquer, não é? Ou que estamos a treinar, ou que estamos a correr e ouvir um podcast. Isso permite-nos, de facto, quase esse libertar desse stress e desse estrangulamento que o digital promove. E eu acho que isso também é uma oportunidade de negócio. Isso também é uma oportunidade, não é? Nós pensarmos e olharmos à nossa volta e pensarmos como é que o digital pode criar aqui novas oportunidades fora do digital. Portanto, é o offline ir buscar as fragilidades do online para fazer crescer o negócio. E aí, por exemplo, eu acho que os produtos em papel têm aí o seu ponto, têm aí a sua necessidade. Como é que nós vamos criar aqui uma necessidade das pessoas ganharem uma rotina de, pá, não, eu quero que as pessoas comprem este produto para entrarem nesse mundo de relaxe. Deixem o telemóvel, pá, foquem-se aqui um bocadinho como têm os livros. E aí, o papel, eu acho que uma revista mensal ou o que é que seja, vai competir, se calhar, mais com um livro do que com um produto em... do que um jornal ou uma revista em digital. E aí,